A melhor aluna de todos os tempos! Ei, pessoal! Com licença. Verdade? De novo? Crianças, esta é a nossa nova melhor aluna. Espera! Onde vocês vão? Sim! Vamos ver quem vai ganhar. Bem melhor. Vou enviar pra ela. Garota, espere. Hoje presenteamos a Ruby com este bolo. Eu mereço este bolo, não você. Não, me dá! Não! É meu! É meu! Ah, não! Ah, não! Detenção para as duas! Bem, tô em casa. Ai, sinto tanto a falta disso. Ei, por que você tá de pé? Relaxa. Tudo bem. O que eu devo fazer aqui? Isso sempre ajuda. Ai, que tédio. Vai, time! Vai, time! Diga M! Diga A! Diga I! Diga O! A maior! Salva de detenção! Nunca fiquei na escola à noite. Parece que vamos ficar aqui por muito tempo. Então, relaxe. Eu não devia ter comido chocolate. Não, por favor, agora não. Sente minha falta, não é? Olha só o meu lugar. Precisamos encontrar uma saída. Precisamos sair daqui. Consegui! Vamos começar. Ah! 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 Feito! Plano de fuga! Finalmente! Pronto! Vamos? Aham! Devemos ir por ali. Não! Por lá! Uau! Siga por lá. Bom. Vamos! Ups! Pense. Eu preciso de uma ideia. Ah! Yeah! Ah! Ah! Sim! Ah! Não funciona. Talvez isso possa ajudar. Ah! Ah! Exatamente. Ah! Vai embora! Vai embora! Ah! 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 Que tédio! Ah! Que? Já sei! Ah! 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 O que você tá fazendo? Ah! Minhas unhas! Ah! Ah não! Minhas unhas lindas! Finalmente! Ah! Vamos embora! Ah! 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 Desculpa! Azul é uma bafada? Não! Eu não sou uma babaca! Parefa número cinco! Forne-se uma vencedora! Ok! Eu consigo! Ei! Posso participar da corrida? Você! Você! Corra, Zoe! Corra! Zoe! Uau! Seu rosto! Nunca te vi sem óculos! Você está linda! Quer ser pra dar uma caminhada algum dia? Feito! Quero dizer sim! Bom, nos vemos lá! Ok! O que eu vou vestir no encontro? Parefa número seis! Mude seu estilo! Meu estilo é o único! Sim! Entendo! Em primeiro lugar, mude seu cabelo! Agora, você está quase! Opa! Já vou consertar! Aí está! Oh, meu Deus! Eu vou tão linda! Ah, mas... Parece muito básico! Básico? Com licença! Eu sou uma profissional! Eu tive uma ideia! Oh, meu Deus! É assim que eu gosto! Feito! Parefa número sete! Namorar um cara legal! Namorar um cara legal? Oh, oi! Eu gostaria de ter salvado, mas... Muito melhor! Ei, uau! Adorei seu estilo! Seu rosto faz as outras pessoas parecerem feias! Obrigada! Ei! Ei, uau! Adorei seu estilo! Obrigada! Também gosto do seu estilo! Você joga videogame? Sim! Minecraft é o meu preferido! Oh! Você também é normal! Oh! É claro! Você está bem? Vamos lá! Você me ajuda! Como vão as coisas? Ei! E eu? Vamos! 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 Mais rápido! Mais rápido! Por aqui! Não! Por aqui! O que houve? O que houve? É só uma planta! É só uma planta! Ufa! Preciso ir ao banheiro! Meu namorado vai me salvar! Que nojo! O que aconteceu? Meu telefone! Um, dois, três! Pra você! Obrigada, você salvou minha vida! Vamos lá! Escritório do diretor! Olha! Não, não, não! Ufa! Uau! Olha pra mim! Garotas, detenção! Veja! O que é isso? Vamos conferir! Sim! Uau! Bom dia, bom dia, bom dia! Você e você! Detenção! O que aconteceu? Que horas são? Ufa! Vamos pra casa! Sim! Ufa! 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 Hum? Ah! Ai! Ah! 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 O que está acontecendo? Ah! Ah! O que foi isso? Ei! Esse é o banheiro masculino! Desculpe! Ah! 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 Ah não! Desculpe! Uau! Seizinho! Ah! O que? Ah! 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 Desculpe! Ah! 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 Eu não preciso mais de portas. Eu nunca vou me acostumar com isso. Eu nunca vou ser popular como elas. Não! Não, 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 não. Espero que ainda funcione. Talvez ser popular não seja pra mim. Checklist como se tornar popular? Isso não é meu jogo. O que é isso? O que são todas essas tarefas? Ei! Quem é você? Eu sou quem vai tornar você popular. Uau! Isso é tão divertido. Que barulho é esse? Noni! O que está acontecendo aqui? Pai, eu posso explicar. Achei que você estava com o namorado. Que? Feito. Ok, e agora? Tarefa número dois. Melhore sua aparência. Mas como? Bem como no Minecraft. Bom, contra acne. Tchim, tchim! Funcionou? Funcionou! Funcionou! Ah, tchim! Eu virei um porco. O que houve? Pode fazer você virar um porco. Ah, não! O que eu fiz? Uau! Eu estou ótima! Talvez eu não precise mais disso. Talvez eu precise deles mesmo. Uau! Ah, eu consigo ver muito melhor agora. Uau! Ah, com certeza. Certo. Tchau. Ai, sinto tanto sua falta, querido. Ah, meu amado. Que garota esquisita. Ah, o rei querido. Ah, eu queria que você fosse meu. Hum, o quê? Ele é meu! Você! Vai embora! E quanto ao suco? Aham! 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 Ah! Uh! Ah, sua conta! Fique com o troco. Que dourado! Eu lavaria a louça só pra provar. Meu Deus! Parece que você tá sem grana. Pegue isso. Ah! Eu quero tudo isso. Oh! Uhum! Aqui está. Obrigada. Garotas, atenção! Supreendo-me com suas habilidades culinárias. Minha namorada vai fazer um bolo. Uhum! Comida de rica! De novo! Me devora! Me devora! Ah! 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 Comida de rica de novo! Ah! Tô com tanta fome! Ah! Será que tem comida em algum lugar? Ah! Ah! Encontrei! E a mim! Que sapo! Mesmo hoje? Eu tenho que ganhar essa competição. Pode ser este? Não! Ah? Este! Mas é muito caro! Não! Eu quero este! Uau! Os segredos da vovó! Uau! Livro! Quero a sua melhor receita secreta! O quê? Uma torta de maçã? Certo! Vou só fazer um bolo! Ah! Tão barato! Ah! Ah! Este é o melhor! Ah! 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 Muito caro! Ah! 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 Preciso de ovos! Ah! Ah! Eu me prefiro! Ah! Ah! Acho que não! Ah! 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 Bom trabalho! Vamos embora! Então, o que vem agora? Tarefa número três! Refaça a sua história! Mas como? Eu não tenho uma máquina do tempo! Onde eu tô? Aquela sou eu? Xixi, xixi, xixi! Então foi isso que aconteceu! Ah! Pegamos elas! Bate aqui! Ai, eu tenho uma gêmea! Ups! Feito! Tarefa número quatro! Melhores suas habilidades de comunicação! Essa vai ser difícil! Eu sei! Eu tô querendo! Vamos tentar! Conversa amigável, pegadinha, um beijo... Não, 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 não! Vamos de conversa amigável! Tarefa número quatro! Tarefa... Tarefa! Tarefa! Isso está acontecendo de verdade? Tarefa! Isso está acontecendo de verdade? Ok! Eu te vejo mais tarde! Ah! Sousa! Feito! Você está bem? O que houve? Onde estou? Vamos para a aula. Te vejo na festa. Até depois. Tchauzinho. Tarefa número cinco. Tóris de uma vencedora. Preparar. Apontar. Já. Hora do lanche. Como no jogo. Meu cabelo. O que eu fiz? Ei, Nani. Desculpe, desculpe. Uau, Nani. Não sabia que você tinha um cabelo tão lindo. Quer sair comigo? Claro. Ótimo. Até mais, então. Tchau. O quê? O que eu deveria vestir para o meu encontro? Não se preocupe. Vou te ajudar. Oh. 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 Você parece um personagem do Fortnite. Talvez não para o encontro. Oh. Uau, mais! O quê? Mesmo? Desculpe, vou consertar isso. Uau, eu tô incrível! Oh, você está maravilhosa. Agora a tarefa número 7. Encontraram o cara gato. Opa, um encontro. Oh, oi, Nani. Eu queria que eu tivesse um botão de salvar. Oi, Félix. Nani, você está bem? Vamos tentar de novo. Oi, Félix. Então, como foi seu dia? Eu tive um dia ótimo. Então, tudo bem? Então, me conte sobre você. Sim, eu tive um ótimo dia. Gostaria de uma... Ok. Uau, eu gosto de cuidar das plantas também. Finalmente, eu acertei! Feito! Isso, está dando certo. Ufa! Mais rápido! Mais rápido! Olha como eu estou forte agora! Finalmente! Uau, inacreditável! Aqui vamos nós! Vou decorar você! Eu vou decorar você! Uau! O quê? Não se esqueça disso! Você é tão fofinho! Não, 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 não! Yummy! O quê? Uau! Essa foi por pouco. Sim! Sim! Não! Não, não! Oh, céus! Preciso de um polo maravilhoso! Oh! Oh! Aham! 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 Exatamente o que eu preciso! Aham! Oh! Uau! Eu não vou esperar! Aham! Olá! Pode passar! Próxima! Prove este! Aham! Aham! Uau! É gostoso! Mas este é melhor! Uau! Uau! Hã? Livre-se disso! Aham! 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 Pão delicioso! Aham! Ok! Vocês duas vão para a próxima rodada! Hambúrguer e pizza! Aham! 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 Eu gostei do seu hambúrguer! Deixa eu te dar um abraço! Aham! 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 Meninas, olhem pra vocês! Vocês estão sujas! Egas! Vocês estão sujas! Enquanto a mim... Você está suja! Entrem, rapazes! Desculpem, meninas! Eu prefiro ela! O quê? Vamos sair daqui! Espere um minuto! Ano bem! Ah, tá! Outra colherada! Espera, espera! Eu nem acredito que eu fui tão bem! Hora da sua próxima tarefa! Tornar-se uma estrela do Tik Tok! Vale a pena tentar! O quê? Não sou orgulhoso dela! Como ela é tão popular? Feito! Você acredita que ela é mais popular do que eu? Precisamos pegá-la Oi Espero que goste de salada de frutas Eu odeio salada de frutas E agora? Tarefa número nove, lutar Isso vai me dar confiança Agora nós te pegamos Fogo! Bom proveito, meninas Isso foi incrível Não, não foi E você não está convidada pra minha festa? Foi divertido Mas eu não estou convidada pra festa Tarefa número dez Dar uma festa A ideia é boa Mas primeiro eu vou precisar de dinheiro O quê? Noni! Pronto Uau! Isso é pra mim? Sim, pai, claro Uau, ficou ótimo Agora eu só preciso de convidados Deixa comigo Espero que a Rala tenha um monte de comida pra gente E eu também, estou com tanta fome Oi, pessoal Oi, pessoal Oi Comi outra Ah, é seu aniversário Né? Ah, eu vou Pessoal, está tudo bem? Noni, a festa está ótima, mas cadê a comida? Ah, ah, ah Eu já volto. Ei, cadê minha pizza? Pessoal, pizza! Pizza? De lado, eu acho. Uau, Noni, como você fez isso? Entrega expressa. Justo. Ufa. Ei, querida, bela festa! Tarefa número onze, ter uma melhor amiga. O quê? Como ela? Ninguém veio pro meu aniversário. Aniversário? Parabéns pra você! Faça um pedido, Lola. E como vocês sabiam que eu amo Minecraft? Obrigada! De nada! Parabéns! Me desculpe por ter sido má. Amigas? Amigas? Até mais. Ei, Noni, quer namorar comigo? Minha nossa! O que eu devo escolher? Fugir? Mudar de país? É a última tarefa de ser sim. Feito! Claro, claro! Ótimo! Todos estão dançando, menos eu! Eu sou um otário! E quer ser popular. Fechado! Tarefa número oito, torne-se uma estrela do Tik Tok. Tik Tok? Com isto? Agora posso comprar um novo. Olá! Esse é seu novo telefone! Obrigada! Isso definitivamente vai me deixar famosa. Ei, onde estou? O que está acontecendo? Me tira daqui! Uau! Um milhão de inscritos? E agora? Chega de tarefas por hoje. De novo! Um relógio novo! Tarefa número nove. Confie, Master de Pixie. Eu sempre quis ser invisível. Então, pessoal, vocês estão convidados para a minha festa hoje. Legal! Isto é pra você. Mas vamos dar uma lição na Zoe. Sim! Você ouviu alguma coisa? Não. Não, não, não. Bem, vamos lá. Sim! Não estou pronta. Su! Su! Tarefa número dez. Aceite a luta. Ela Querida. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.